Em um dos vídeos que eu gravei há poucos dias, teve uma senhora que apareceu que falou assim Olha, eu moro na Alemanha e nada disso está acontecendo, né? Fez aí algumas críticas por a gente compartilhar algumas notícias. Bom, as notícias que eu trago aqui são notícias que estão já, muitas delas espalhadas na rede X, que é quase em tempo real, muitas fontes que eu utilizo, o próprio Daily Mail, sites da Alemanha, né, também eu utilizo. E eu falei, como assim? Caramba, será que tem alguma coisa, né? Mas eu acho que tem muita pessoa que está em países assim, por exemplo, europeus, tem muito brasileiro, muito americano, muito de outras nacionalidades que estão meio desavisados, não estão vendo o que realmente está acontecendo. Por quê? Eu falei, opa, né? Até falei no outro vídeo, falei, olha, então presta melhor atenção, porque se eu estou longe e estou sabendo, como que está aí e não está sabendo? Não está prestando atenção no que está acontecendo? Bom, agora a Alemanha, de novo, ela está fazendo o quê? Preparando as estações do metrô como bunkers, isso mesmo, já está sendo propagada essa ideia, né? É isso que vai se tornar em tempos de guerra. A Europa vem se preparando numa velocidade avassaladora para a guerra, mas tem muitas pessoas que serão pegas de surpresa completamente. Não vai ter o mínimo sequer de preparação por estar simplesmente, ah, não, isso é mentira, não, o que é isso, né? Não, jamais. E aí, acabam sendo pegas de surpresa. Vamos para a tela aqui? Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações. Mas não só isso, a Ucrânia pode receber armas nucleares, isso mesmo. Você viu meu título? Há um passo da Mer, né? Essa é a realidade. O mundo caminha passos largos para isso, enquanto o presidente Trump não assume, porque ele está dizendo, olha, nós vamos conseguir a paz. Mas um outro lado tem caminhado agora de forma cada vez mais firme em direção a esse confronto. Então, Rússia e OTAN têm caminhado para esta guerra que pode acontecer. É uma possibilidade, ninguém deseja que isso ocorra, mas antes que Trump venha assumir o cargo. Na minha rede X eu tenho postado lá, né? Bastante coisa nesse sentido. E você pode acompanhar aí, tá? Então, é arroba Renato GB BR. Bom, tá aqui, ó. Vários sites, vários perfis desses sites de notícias postaram isso daqui, ó. Da Alemanha de novo. A Alemanha planeja converter estações de metrô, escritórios e prédios públicos em abrigos antiaéreos em meio a riscos de guerra. Então, veja, em tempos de guerra é isso que acontece, gente. Principalmente as estações, né? Nos últimos, no último ano aí, pouco, nós viajamos vários e vários países. Alguns desses países que nós viajamos já existe até indicação, né? Que ali o metrô ou passagens subterrâneas, elas já são também abrigo antiaéreo. Então, ela já é feita com essa estrutura pra suportar aí bastante de um confronto, né? De uma guerra. Então, a Alemanha, ela está propagando isso. A Europa, gente. A Noruega agora foi um dos países que divulgaram lá cartilha para o povo pra se prepararem em caso de guerra, em caso de um conflito estourar. Porque a possibilidade realmente tá grande. Essa é a verdade. É o que eu digo. Ninguém deseja. Mas nós temos que trabalhar com a realidade, né? Não apenas com o que a gente deseja. Se o que a gente deseja fosse atendido, né? O mundo viveria em paz, tinha prosperidade, alegria, etc, né? Bom, mas vamos seguir. É só avisar vocês que no primeiro link na descrição tem a minha rifa. 31 de dezembro você pode ganhar um iPhone 16 ou R$ 7 mil no Pix, tá bom? Os últimos vencedores estão na última live que eu fiz aqui. Você pode conferir. E quem comprar mais números dessa vez vai ganhar R$ 3 mil no Pix. O número R$ 0,45, somente mínimo 20 números, tá bom? Participa. Primeiro link na descrição. Bom, mais aqui, ó. França e Reino Unido estão considerando enviar tropas para a Ucrânia. O que é isso, gente? A OTAN entrando dessa forma, as tropas dentro da Ucrânia lutando, significa o quê? Uma guerra mundial. É essa a realidade. Quem já está do lado russo? Coreia do Norte. Então veja. Coreia do Norte chega, compõe ali, né? Ajuda a Rússia. De repente outros países chegam pra ajudar a Ucrânia. E a coisa vai ganhando corpo e vai se estendendo para um conflito generalizado global. E já começa a falar o quê? Agora nós estamos numa fase bem perigosa porque começa a falar de ataque preventivo. Porque em um cenário desse, quem fizer o primeiro ataque vai ter uma certa vantagem, tá? E aí, ó, o próprio BRICS News divulgou. Autoridades dos Estados Unidos estão discutindo a entrega de armas nucleares para a Ucrânia. Com a dissolução da União Soviética, aí depois a Ucrânia se desfez das suas armas nucleares. Aí o que aconteceu? Ficaram dependentes aí de muita proteção dos Estados Unidos e de outros, né? Então, agora já se começa a ventilar que o Biden poderia fazer isso antes de sair da presidência. Já pensou, gente? Armas nucleares ali. O que a Rússia falou com essa possibilidade aqui? Falou o seguinte, isso significa a terceira guerra mundial. E aí é lógico que esses caras, ao verem que a Ucrânia está para receber arma nuclear, eles vão fazer a loucura. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Mais aqui, ó, do Disclose TV, para comprovar, alô, você que está na Alemanha, preste atenção. Autoridades na Alemanha estão elaborando planos para usar estações de metrô como abrigos antiaéreos. Então, em caso de acontecer alguma coisa, corra para o abrigo, você que está por aí, tá certo? O US Civil Defense News publicou isso, ó, um meme terrível, né? It's coming, está chegando, né? O Biden montado numa arma nuclear aí e ela simplesmente indo em direção ao solo e explodindo, né? E seria os Estados Unidos? Pode ser. Mas quem é esse perfil? Esse perfil aqui fala que é um militar retirado, né? Que é da reserva. E ele também é um... Ele já foi, né? Um assessor ali da OTAN. É um general de três estrelas. Também já foi congressista, esteve na guerra do Iraque, né? E ele tem esse perfil e publicou isso daqui. It's coming, está chegando, né? Bom, o DEFCON, que é o monitor dessas alertas, ele também publicou aqui, ó, atualização. Alto funcionário da OTAN pede que empresas se preparem para cenário de guerra, já que os Estados Unidos confirmaram que permitiram à Ucrânia usar os atacantes em território russo, né? Os mísseis de longo alcance no território russo. Inclusive, já foram usados mais e estão enviando mais para a Ucrânia. Kirby, Casa Branca leva a sério as ameaças russas contra a base de defesa antimísseis na Polônia. E aqui, mais atualização. A Alemanha anuncia que está elaborando uma lista de bunkers que podem servir como abrigos de emergência para a população civil durante um cenário de guerra, tá? Então, toda essa atualização, você vê que cada qual está se preparando para o cenário. Ó, se acontecer, nós estamos preparados. A própria OTAN fez um exercício agora bem perto, um exercício militar, um dos maiores dos últimos tempos, bem pertinho da Rússia, né? Então, já para dar o recado. Olha aqui, mais atualização, armas nucleares para a Ucrânia. Após a vitória de Trump na eleição dos Estados Unidos, o governo atual de Joe Biden se concentrou em ajudar a Ucrânia. Isso inclui a devolução de armas nucleares a eles. De acordo com relatos da mídia, algumas autoridades americanas sugeriram que Biden poderia devolver a Ucrânia as armas nucleares que foram retiradas do país após o colapso da União Soviética. Não acho que seja uma boa ideia. Se isso acontecer, acho que uma guerra nuclear vai estourar, né? Tá aí o comentário. Então, a gente não tem, sabe? Nós falamos, né? Nós cogitamos essa possibilidade, né, gente? Mas a real compreensão mesmo do estrago que será para a humanidade é só realmente se acontecer, essa é a verdade, né? Tem as animações, né? Como vocês estão vendo no vídeo aqui, que mostram como pode ser. Tem o exemplo de Hiroshima e Nagasaki que, comparadas que existem hoje, né? Eram quase nada, né? Do potencial que hoje existe. Então, nós estamos vendo cada vez mais indo à loucura, né? Bom, Rússia para o Ocidente. Enviar armas nucleares para a Ucrânia será o início da Terceira Guerra Mundial. Após relatos de que Biden está considerando enviar mísseis nucleares para a Ucrânia, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia alertou. Transferir armas nucleares para Kiev seria uma preparação para um conflito nuclear com a Rússia. Que aí é onde eu falo do quê? Do próprio ataque preventivo que já estão falando, tá? O principal líder militar, né, da OTAN, alerta os líderes empresariais para que se preparem para um cenário de guerra. Por quê? Como eu falei agora há pouco, mais uma confirmação aqui. Então, estou trazendo mais de uma fonte. Por quê? Para que essas empresas foquem na produção militar. Até mesmo empresas que não têm como portfólio deles, né, produtos militares, vai ser usado, gente. Um monte vai ser canalizado para produzir o que as forças militares vão precisar. Então, começa a se moldar. Inclusive, vão precisar de muita mão de obra, né? Pessoas que não vão para o front e vão ser deslocadas para poder trabalhar em empresas no que der para poder ajudar na questão da guerra, tá certo? Os Estados Unidos são um grande alvo da Federação Russa. Washington e Nova York são os principais alvos primeiro. Olha isso aqui. Jerusalém post, né? Rússia alerta os Estados Unidos dos riscos da Terceira Guerra Mundial. E para a gente finalizar, mais uma aqui, ó, do BRICS. O chefe lá da OTAN pedindo que as empresas se preparem para o cenário de guerra. Veja, trouxe várias fontes. Então, você fala, ah, isso não está acontecendo. Está aí. Está espalhado já em vários sites, vários perfis, várias informações, né, saindo. E eles estão preparando todo esse cenário. Então, movimento de tropas, treinamento, produção de armamentos. Você acha que a produção agora está como? E essa preparação não é de hoje. Já há um tempo que eu faço uma sequência de vídeos aí falando sobre essa possibilidade. Que eu falei sobre a Alemanha, sobre vários países da Europa. Que já estariam incentivando aí as empresas para essa questão da produção, né, do que eles vão precisar em guerra. Já preparando as mentes, já traçando os seus planos, igual o que vazou agora da Alemanha. Que é o plano, é, chamado o plano Deutschland, né, de cenário de guerra, né. O que que eles vão fazer. Como que o país vai se portar à Alemanha, no que eles estão dizendo. Seria onde a OTAN vai se concentrar. Com os armamentos, com o que for necessário, tropas, etc. E dali vão partir. Então, a Alemanha seria utilizada para isso. É o que tá nesses, é, no que foi vazado agora de documentos da Alemanha. Então é isso, gente, né. A gente sempre fala, né. Deus segure a mão do homem. Porque o mundo como nós conhecemos, ele está por um fio. Essa é a verdade. Está por um fio. Porque se isso acontecer, no dia seguinte, o mundo é completamente diferente. Tudo que a gente conhece hoje, vai mudar. E talvez as pessoas não estão entendendo isso. Essa é a realidade. Não estão entendendo. Vamos ver, né, o que que vai acontecer. Talvez não seja o tempo ainda. Mas nós sabemos que, biblicamente, em um momento vai acontecer algo muito grande nesse sentido, né. O Trump está ali, né, por trás das cortinas, tentando costurar esse acordo. Enquanto outros estão indo pra gravar cada vez mais. Então vamos ver quem vai vencer esse braço de ferro por trás das cortinas, né. Mas dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom. Pra você não perder os próximos vídeos aí que eu tenho postado. E clica no primeiro link na descrição, participa aí, tá bom. Você pode ser o vencedor. No dia 31 de dezembro, já pensou? Virar o ano já com o bolso aí com R$ 7 mil no bolso. Ou um iPhone 16, você vai escolher. E também, quem comprar mais números, R$ 3 mil no pico. Também no dia 31 de dezembro. Então, boa sorte, participa. Não deixa pra última hora, não. Os números estão aí, tá bom. Grande abraço e até o próximo vídeo.